Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui com The Last of Us para mais um capítulo, estamos de volta e vamos dar continuidade aqui, essa parte aqui, a gente tem que esperar aquele pessoal ali dar uma conversadinha, e eles vão vir, se eu não me engano. É, eles vão bater um belo ali, se não posso ficar vacilando aqui, né? Mas daqui a pouco eles saem dali, aí dá para a gente pegar um por vez. Um pouquinho de paciência, porque tem mais cara ali dentro desse prédio aqui, então... Deixa eu ver se eu adiantar o que ele sai. Tem um álcool aqui... E aí? Bem, antigamente eles saiam, né? Mudou a tática. Caramba... Acho que eles vão sair. Cara, mas não. Entra uma bomba, não é possível. Tem um álcool aqui e aí. Acho que é isso aí. Tem um álcool. Tem um álcool. Tem um álcool. Um álcool aqui e aí. É um álcool. Um álcool aqui. Tais. Vou botar uma estratégia aqui, pra chamar a atenção de um, e acerto. Eu acho que só sai quando não é fácil, aliás, quando é fácil é normal. Deixa eu ver quantos vem, vem um só. Eu vou botar uma estratégia. 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 Vamos, separe-se! Estão lá dentro do prédio, se desviaram. Eu vou botar uma estratégia. 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 Que merda Não me preocupo Boa Como assim eu errei? Caramba, eu dirava que tinha acertado Eu vou te ver Eu vou te ver Na frente Eu veni Eu veni Nós sonhos Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 Rapaz Que merda She's not worthy, this is you She's not worthy, this is what I'm going to do Where is this guy? Puxa Ah, merda! Droga! Atenção! Atenção! Filho da puta! Atenção! Atenção! Beleza, pessoal! Passamos! Um sufoco, mas... Vamos ver o que a gente acha. Vamos ver aqui. Olha quantos livros! Eu queria ter mais um espaço no filme. Então, gosta de ler. Quando eu não estou fugindo de caçadores infectados? Ah, eu leio o tempo inteiro. Muito bem, garoto. Vou usar uma faquinha aqui. Ok. Não. Bom. Precisamos melhorar o mundo. Pronto? Tudo na vida passa. Até a uva passa. É mesmo! Essas falas estão bugadas, porque aqui esse menino tinha uma fala. Se apertar o triângulo, ela soltava outra piada. Sei lá. Mano, acho que é só isso mesmo. Não tem mais nada. Vamos embora. Vamos embora. Ali, nessa parte que a gente passa uma roça, vocês nem precisam matar os inimigos. Se vocês passarem direto, vocês conseguem chegar aqui de boa. Vamos lá. Calma. Você tem que ser louco para enforcar seus dados. As pessoas bem desesperadas fazem qualquer coisa. E as pessoas que se revoltaram, contra elas que estamos lutando? Acredito que sim. Vamos ver para onde isso vai. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado ao descer. Beleza. Vamos lá. Aqui é a parte do tanque, se eu não me engano. Ou não. Não é não. É a parte que você tem com o tanque. A de guerra. Abaixão. Vai, vai, vai. Vem embaixo deles. Vamos. Rápido. Vamos. Vamos sair daqui. Tudo bem. Acho que não nos viram. Vamos lá. Essa é a nossa ponte. Estamos bem perto. Eu acho. Não estou por rádio, vem. Vamos sim. Um Tijolinho aqui. Se não é, tem algumas coisas aqui no fundo. Essa garota é tão magra. Que garota? Pensei que tinha comida na sua época. Tinha, mas alguns decidiam não comer. Como assim não? Beleza! Que idiota! É... Pessoal, não passem para essa porta despercebida. Aqui, vocês vão ter bastante coisa para arrecadar. Para pegar. Um xizão. Espero que tenha algo de bom aí. No modo fácil e normal sempre pega muita coisa aqui. Rescurei. Caramba! Não państwa. É óbvio,왔ão! Um xizão... Beleza! Tiramos bastante coisa. Vamos lá. Vou dar um jeito para ela passar, ela não sabe nadar. Ah, eu não consigo pular. Se me colocar lá em cima, eu posso mover essa prancha. Ah! Espera aqui! Inferno! Isso jogar é uma merda. Os caras matam lá no ar, né? 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 Beleza! Os caras matam lá no ar. Vamos lá. Vamos lá, Ellie. se não me engano é esse hotel que tem um easter egg não é? 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 bota a prancha, comecei beleza, entendi vamos pegar um santo, hein? esse lugar é um cafeteiro é, a madeira está podre você ia a muitas cafeterias? é, sempre e o café? só, só café café bom você não gosta de café espero que você tenha que se engordar se engordar agora você não pode usar o café é? já está não está estou só estou 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 Eu acho que tem um bicho aqui, velho Você não me falha a memória Técnicas de combate a mão, bilheiro de esconderijo Vai ser hoje a noite, vamos tomar o Poço de Controle Leste Escondi algumas suplementos extra nos apartamentos Regal Está marcado com X vermelho A gente acabou de ir lá Ojo, Pizer, man Ecéticos de carros Certo, gente Um bom e gelo Vamos lá. Você acha que as pessoas já foram? Vamos descobrir. Não vou te ficar mudando aqui, embaçado. Ai, idioma, mano. Tá limpo, Ellie. Pode descer. Nossa, isso é chique. Já ficou em um lugar assim? Antes de acontecer toda essa merda? Pessoal, vou encerrar esse gameplay por aqui. É luxo demais pra mim. É verdade. Deve ter sido bonito. A gente volta no próximo capítulo, beleza? Obrigado aí por assistirem. Vocês que chegaram até o final, muito obrigado. Você que tá conhecendo o canal, se inscreva. Venha fazer parte aí da família, beleza? Acho que podemos subir lá. Você que já é inscrito, muito obrigado por tudo mesmo. Até mais. Não. Com Deus, até a próxima. Fui!